Legunas tropicais 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 Sentir o sol na pele Quero ir para a ilha dos amores E era tudo o que eu queria Uma piscina de água fria Cheia de morenos e colares de flores Água fria São praias de tentreunares Não tentes que te arrepias Água fria O mar aquece mais quando vais No vento soar Valdes de água fria São praias de tentreunares Não tentes que te arrepias Valdes de água fria O mar aquece mais quando vais No vento soar Quando chegar o verão No vento soar Valdes de água fria Valdes de água fria